O deputado estadual Emerson Stein ocupou a tribuna na sessão desta quinta-feira para homenagear o CTG Santa Felicidade de Porto Belo, que completa 15 anos. Não tínhamos mais rodeios na cidade de Porto Belo. O CTG Santa Felicidade será homenageado hoje pela Assembleia Legislativa, aqui na sala de imprensa, aprovado, Dinho, pelos 40 deputados, uma moção de parabenização pelo seu trabalho, pela sua dedicação, da tradição gauchesca do município de Porto Belo, uma tradição cultural, regional, que a gente fica muito feliz de estar sendo dado continuidade por você. O Juan, que hoje também fez 15 anos neste ano, iniciou seus treinos de laço na cancha do Patrão Dinho, e ali o seu pai Rodrigo, e hoje já está participando de várias competições a nível de Estado, em vários torneios. Nós tivemos também no Rio Grande do Sul representantes também da Cabanha Santa Felicidade, o CTG do Patrão Dinho, que também foram campeões de laço lá no Rio Grande do Sul. O deputado Lucas Neves agradeceu a organização do Seminário sobre Autismo, que ele promoveu em Lages este mês. Foi um grande sucesso. Nós começamos há quase um ano a organizar este seminário, com uma expectativa de que nós pudéssemos ter lá a participação de 300, 400 pessoas, mas à medida que a gente foi recebendo contatos de instituições, a gente visualizou que era necessário um espaço maior. Inicialmente abrimos 500 vagas, depois foi a 700, a 1.000, e na véspera do evento nós tínhamos 1.700 inscritos. E no dia do evento nós tivemos quase 3.000 pessoas participando do Seminário do Autismo na Serra Catarinense, o segundo no Centro Serra em Lages. Eu quero agradecer ao esforço da Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa, toda a equipe que esteve lá. E certamente continuaremos tratando desse assunto, que tem sido debatido pela sociedade, precisa ser cada vez mais esclarecido, ainda existe muita informação que não é correta, mas eu tenho certeza que a partir da unidade, e aqui nós temos diversos deputados que tratam desse assunto, a gente vai conseguir vencer essas barreiras e cada vez mais fazer com que a pessoa com autismo seja incluída na sociedade, possa estar onde ela desejar estar. O deputado Marquito destacou os dois seminários sobre regionalização do turismo que ele deverá promover neste mês. Hoje nós temos aí 15 regiões constituídas através das IGRs, e nós faremos o primeiro seminário no município de Chapecó, que acontecerá nos dias 16 e 17, semana que vem, portanto, lá no Centro de Eventos, e contará com a presença tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria de Turismo aqui do nosso Estado de Santa Catarina, e principalmente contará com palestrantes muito capacitadas, que estarão discutindo a importância da regionalização do turismo, da valorização das IGRs como instrumento de diálogo com a Secretaria do Estado de Turismo na perspectiva do modelo de gestão, e principalmente que as regiões se regularizem e entrem dentro do mapa do turismo nacional, para que recursos de infraestrutura, recursos necessários para o desenvolvimento do turismo seja efetivado, seja captado. As inscrições já estão abertas pela Escola do Legislativo, também tem um link na nossa página do Instagram do nosso mandato, e também acontecerá aqui em Florianópolis, nos dias 22 e 23, na semana seguinte, um segundo seminário para a região aqui do litoral, em Costa da Serra. O deputado José Milton Schaeffer falou sobre a importância da EPAGRE para a agricultura de Santa Catarina. Santa Catarina é hoje o primeiro produtor nacional de cebola, com 33% da produção de cebola nacional. No último final de semana nós tivemos a Festa Nacional da Cebola lá em Tuporanga, mostrando a força dessa cadeia produtiva para Santa Catarina. Somos o primeiro estado em produção de maçã, de ostras e de mexilhões. Somos também o maior produtor e exportador de carne suína do país, o segundo produtor nacional de arroz, de fumo, de aves. E somos um estado que tem índices técnicos, tanto na área da fitossanidade vegetal, quanto na área fitossanitária animal, que nos permite vender mel, vender carne, para países ultra exigentes como Alemanha, Japão. Lá tem produto da agricultura catarinense. E muito disso foi criado ao longo da história, que começou lá em 1956, quando foi fundada a antiga ACARESC, Associação de Crédito e Extensão Rural de Santa Catarina, para iniciar o trabalho. E de lá para cá, essa empresa tem prestado um serviço de organização, de pesquisa, de preparação dos nossos agricultores, para que Santa Catarina se tornasse essa grande potência na produção de alimentos, que é hoje. Por último, o deputado Márcio Machado subiu à tribuna para abordar diversos temas, entre eles, o programa Trabalho pela Liberdade, que será lançado pelo governo do estado. No qual nós vamos colocar os presos para trabalharem, pagarem parte do custo, porque é um sistema realmente que merece esse olhar. Oito mil presos já estão trabalhando. A proposta é que, nesse programa, a metade da população carcerária vá para o trabalho. Hoje nós estamos com aproximadamente 24 mil e 700 presos, grande maioria homens, em lajes, a prefeitura já atua com a mão de obra dos presos, dos apenados, para poder fazer limpeza de rua, pintura de meio-fio. Então, é um baita de um programa. Espero que em lajes, o mais rápido possível, nós possamos ampliar as unidades para que os presos possam trabalhar, seja para fazer meios-fios, lajotas, tubos, para que a gente possa trazer mais estrutura para os municípios.